Portanto, hoje tenho aqui uma receita de Capacho à Moda de Valenteia. Sempre ouvi dizer isto, me mostrei isto em criança, Capacho. Agora há muitos modernistas que parecem ter a vergonha de falar a língua alentejana. Toda a gente diz Gaspacho para aqui, Gaspacho para ali, mas antigamente sempre se ouvi dizer Capacho. É uma receita de uma sopa fria, sopa de Capacho para ali, e antigamente o Alenteia sempre era Capacho. Portanto, tira-se aqui a polpa de tomate, para dar aqui entre o salmolho, e ativa-se as cascas, e ativa-se as cascas de transporte. Tira-se as ralas aqui nos dentes de dano, de 1 ou 2 de agosto. Depois, neste ano de ano, montia-se os orecos frescos, mas isto não é necessário. A campanha tinha aqui na varanda, orecos frescos e orecos frescos. Portanto, os ingredientes são orecos secos, o tomate ralado, tomate maduro, orecos secos, pimenta. Portanto, aqui uma pimenta moída, pode ser pimenta branca ou pimenta preta. Depois, metes umas cebolas picadas, pode ser mais miúdos, isto é a gosto. Papina, papina aos cubos. Depois, um tomate ou dois aos cubos também. Antigamente, não se rolava o tomate, mas dá um gosto muito bom aqui ao molho. Pimenta verde, deve ser sempre pimenta verde. Como gosto de pimenta verde, é diferente de pimenta verde, de pimenta vermelha. Como é que é isto? Coentos. Sala. Um bom azeite. Depois, vinagre. Isto tudo frio. Quando mais frio do dia se quiser é melhor. Sempre a sopa fria. Portanto, mistura-se tudo de água. Depois de começar a tomar gosto, aqui do alho, de sal, de pimenta, de pimenta, tudo. Depois, o que é muito importante, água selada. Aqui, o vento de água selada é a água da fonte, que não havia frigorífico. Lá no vento, de onde eles viram. Ali ninguém tinha frigorífico. Aqui estava o mais frio possível. Mas agora já se mete a água no frigorífico. Portanto, agora vou acompanhar com o pão frio. Pão frito. Pronto, fiz aqui no azeite uns alhos, para dar gosto da alho aqui no azeite. Fiz aqui umas fatias de pão. Depois, vai tirando a sopa, o capacho, que está no frigorífico, para ficar frio. Deve ser quanto mais frio, melhor. É uma sopa frio. Portanto, mantemos aqui o pão. Aqui, com os alhos fritos no azeite, para dar o gosto aqui do azeite e do alho frito. Está melhor. Eu costumo acompanhar estas sopas com o peixe frito também. Portanto, agora serve-se o capacho. Aqui numa tigela, meto umas fatias de pão frito. Como costumo fazer um ensopado de enguias ou assim. Pão frito. Portanto, agora meto o capacho por cima. Já esteve no frigorífico. Está aqui geladinho. Convém ser gelado. Isto é para beber no verão. Para pescar. Portanto, meto o capacho que já esteve. Está aqui gelado. Em cima do pão. Esteve aqui a tomar gosto também. Portanto, isto é uma sopa muito boa. Eu gosto muito de acompanhar com o pão frito. E com o peixe frito também é muito bom. É bom. Antigamente, não se mexe com o pão frito. Pouca é vez com o pão. Portanto, isto é uma receita muito boa. Para comer no verão. Medoito.